E assim foi aquela mulher, todos queriam ver a vergonha dela, não tinha ninguém para ajudá-la, ela gastou dinheiro com médicos, gastou dinheiro com bruxos, com bruxas, com vários tipos de feitiçarias para que pudesse resolver o problema dela, mas nada resolvia o seu problema. Querido, você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, você pode ir para qualquer lugar, mas nada vai resolver o seu problema. Quem resolve o seu problema é Jesus, quem resolve o seu problema é o juiz que está aqui para julgar a sua causa nesta noite, querida. E quando ela foi de encontro ao Senhor, em banho de sangue, envergonhada, humilhada, quando ela foi de encontro a Deus, ela não se preocupou com quem apontava, ela não se preocupou com aqueles que a julgavam, ela não se preocupou com quem estava na direita e na esquerda, ela teve um foco que foi Jesus. E depois a gente confronta, qual é o teu foco nesta noite? Qual é o teu foco? Será que o teu foco é receber um milagre? Será que o teu foco é receber a bênção, é receber o livramento, ou o teu foco é Jesus? Ela foi de encontro ao Senhor, porque ela ouviu falar que ele poderia resolver o problema dela. Mas, primeiramente, ela foi de encontro ao Senhor para quê? Para conhecê-lo, pastora. Ela foi de encontro ao Senhor para conhecer Jesus. Se você vier na casa do Senhor, querido, para realmente buscar o milagre e não procurar conhecer Jesus, que nada adianta. Se eu subir aqui no altar, se eu subir aqui para pregar para você e não conhecer Jesus, nada adianta. Se você não tem intimidade com o Senhor, não adianta você estar aqui. Aquela mulher foi de encontro ao Senhor, e eu posso conjecturar que ela passou de multidão a multidão, e eu, o sangramento vindo de encontro, arrastando, e ela passando, e ela passando, e as pessoas olhando para ela e falaram, o que você está fazendo aqui, mulher? O que você está fazendo aqui? Tu não é digno de tocar. Porque a multidão é assim, querido. A multidão te aponta. Aí, quando você está na casa do Senhor, você chega em casa, às vezes o teu marido não é convertido, a tua esposa não é convertida, não é convertida. Às vezes o teu filho, a tua filha não é convertida. Aí você chega em casa doidinho para contar a bênção. Ô glória, aleluias. Deus falou. Aí vem uma pessoa que você acha que vai te dar um up, e te joga um pau de água fria. Isso acontece com a gente. Acontece. Mas qual é o teu foco? Qual é o teu foco? Essa é a chave. Porque para o juiz julgar a tua causa nessa noite, para que ele possa te dar a dupla honra dessa noite, tem que ter um foco em Jesus. Tem que ter um foco em Jesus, querido. E aquela mulher, ela foi de encontro a Jesus, e o que eu posso mais entender, é que Jesus estava indo de encontro à casa de Jairo. Eu não estava indo para assinar essa mulher. Então você vai entender que Jesus não correu atrás dela. Foi ela que correu atrás dele. Jesus nem sabia quem ela era. Jesus nem sabia quem essa mulher, de onde vinha essa mulher. E o que eu vou entender nessa parte, querido? Atitude. Primeiro, conhecer Jesus. Segunda, atitude. Quando você conhece a Jesus, você tem uma atitude. Quando você toma uma atitude, as coisas começam a mudar. Quando você corrompe o inimigo, quando você arranca a barreira, e toma uma atitude de se achegar diante do Senhor, nada te impede. A barreira cai por terra. Havia uma barreira à frente dela, havia uma multidão à frente dela. Mas aquela multidão, ela rompeu. Ela rompeu aquela multidão. E quando você rompe a multidão, você dá de encontro com quem? Com o mestre. E quando você dá de encontro com o mestre, você recebe o milagre. E Deus está aqui, Senhor, para te abençoar, querido. Ele está aqui, Senhor, para que você possa receber o milagre. O juiz está aqui para que possa, depois, estará tuas mãos. Aquilo que você vai buscar. Mas é necessário atitude e foco no Senhor Jesus, querido. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Aquela mulher, ela tocou nas vestes do Senhor. Ela chamou a atenção do Senhor. Havia mais de 3 mil pessoas ao redor de Jesus. E Jesus fala assim, quem me tocou? Aí vem o discípulo e fala, Senhor, essa multidão ao teu redor te toca o tempo todo. E o Senhor fala, quem te tocou? Aí Jesus fala assim, mas eu senti um toque diferente. Eu senti um toque diferente. Não foi um toque qualquer, foi um toque diferente. Ei, meu querido, eu não sei qual é a tua causa, mas eu sei que se você tocar nas vestes do Senhor, eu sei que se você tocar no Senhor Jesus, você vai chamar a atenção do Mestre para si. Você vai chamar a atenção de Deus para a tua vida. E quando o discípulo fala, quem me tocou? Jesus fala assim, foi um toque diferente. Aquela mulher, porém, não é muito bem ter falado, ter falado assim, vou ficar na minha, porque eu sou imunda, eu sou impura, e eu não posso falar que fui eu. Mas o que ela teve, igreja? Atitude. Porque quando ela tocou nas vestes, ela não foi curada. Ainda não tinha sido curada. Quando ela tocou nas vestes, ela conheceu Jesus. Então, o primeiro passo, conhecer Jesus. Segundo passo, atitude. Ela teve uma atitude, ela confessou para o Senhor, que foi ela que tocou em Jesus. Ela confessou para o Senhor, que foi ela, quem encostou nas vestes dele. Ela teve uma atitude. E quando nós temos a atitude de confessar ao Senhor, aquilo, que nos faz mal, confessar ao Senhor, aquilo que está nos incomodando, o Senhor te abençoa. Ele me abençoa, Ele nos abençoa. Quando aquela mulher teve uma atitude, e falou assim, Senhor, foi eu quem toquei, nas tuas vestes. Ela não se preocupou com o vizinho, com a vizinha, não se preocupou com a picoqueira, não vou entender, não. Ela falou, Senhor, foi eu quem toquei, nas tuas vestes. Aí, Jesus falou assim, ó, filha, vá em paz, a tua fé, te salvou. A tua fé, te curou. e eu posso entender que naquele momento, eu acho que não foi só o sangramento que parou, mas eu posso entender que até mesmo as vestes dela, o sangue sumiu das vestes. Eu posso conjecturar que até mesmo o sangue desapareceu daquelas vestes. Ela recebeu vestes novas, ela recebeu vestes lipas, ela foi restaurada, ela foi purificada pelo sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia! Que nessa noite, se você quer receber vestes novas, se você quer receber purificação nova, se você quer receber unção nova, dê uma salva de palmas para o Senhor, e exalta o Senhor nessa noite, meu amigo. Exalta o Senhor. O juiz, ele julgou uma causa daquela mulher. Mas por qual motivo? Foram três passos. Primeiro passo, conhecer Jesus. Segundo passo, tomar uma atitude. E qual foi o terceiro passo? Confessar. Confessar isso mesmo. Ardeus! Quando você conhece Jesus, quando você toma uma atitude, e quando você confessa, que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, toda barreira, toda maldição, ela cai por terra na tua vida. Não há barreira, não há maldição, que se compare, a confessar que Jesus, é o teu único Salvador. Não existe macumbeiro, não existe bruxo, não existe maldição, que vai sobre a tua vida, quando você confessa, que Jesus, está na tua vida. Quando você confessa, que Jesus está na tua casa. Quando você confessa, que ele é o teu único, e suficiente Salvador, querido. e nessa noite, o juiz está na casa. Glória a Deus! E ele está aqui para julgar a tua causa. Mas nem sempre, pastora, o juiz vai julgar a causa da maneira que a gente quer. até mesmo em um tribunal, quando você está ali para receber aquela, como é que chama? Aquela sentença, nem sempre você recebe aquilo que você quer. Nem sempre o juiz fala, olha, isso aqui é seu, é seu, é seu, pode ir embora. Vai ter certos momentos da tua vida que Deus vai falar com você? Não. Vai ter certos momentos da tua vida que Deus vai falar com você? Não vai. Vai ter certos momentos que Deus vai falar com você? Senhor, não é de Deus. Eu não estou no negócio. Não é da minha vontade. Aleluia! Aí, às vezes, a gente quer tanto receber a bênção que a gente acaba não ouvindo a voz do Senhor e passando por cima daquilo que Ele falou. Aí é quando nós nos deparamos com um abismo sem fim. Aquela mulher no fluxo de sangue, ela ouviu a voz do Senhor. Porque se ela não tivesse ouvido a voz do Senhor, ela não tinha sido curada. se ela não tivesse ouvido a voz do Senhor, ela não tinha sido restaurada, ela não tinha parado aquela hemorragia dela. E nessa noite, o Senhor manda perguntar para a igreja, será que a igreja tem ouvido a voz de Deus? Será que a igreja tem aceitado a sentença que o juiz já decretou? as vezes, querido, nós nos deparamos com confrontos que não eram para termos. As vezes nos deparamos com provações que não eram para termos. Sabe qual o tipo de provação que eu vou na Bíblia para te provar que não era para ter? O povo de Israel era para ficar 40 dias passando no deserto. ficaram 40 anos. Por qual motivo? Uma parte estava com o Senhor, mas outra parte não estava. Uma parte estava em comunhão com o Senhor, mas outra parte não estava. E naquela multidão toda que tocava o Senhor, somente um pastora estava com o Senhor. Somente um chamou a atenção do Senhor. Só que eu creio que nessa noite existem vários que chamaram a atenção do Senhor. Nessa noite existem homens e mulheres de Deus que chamaram a atenção do Senhor. Se eu tivesse chamado, vocês não estariam aqui. Se eu tivesse chamado você não estaria aqui nessa noite, querido. Então que você possa nessa noite ouvir a voz de Deus. E seguir os três passos para o caminho de vitória, para o caminho de honra. Seguir os três passos para que te leve ao ministério abençoado, ao ministério próspero. Conhecer Jesus, tomar uma atitude e confessar. E confessar. Esses três passos da tua vida, querido, vai te levar longe. Vai fluir o teu ministério de uma forma tremendamente que você mesmo vai ficar assim, ó, espantado. E quando você confeve, conheça Jesus, tomar uma atitude e confessa, o Senhor e o Júlio é tua causa. mas entenda uma coisa, nem sempre aquilo que você quer receber é aquilo que Deus quer te dar. Nem sempre aquela sentença que você quer que Deus julgue, Deus vai julgar naquele momento. Existe tempo para tudo, querido. Há tempo para tudo. Há tempo para plantar e a pena para acolher. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Ó, ó, veja pra em nome de Jesus. Aleluia. É, Deus. Ó, ó, eu não te conheço, não conheço a tua vida, não conheço a tua história, mas o meu Deus conhece. E eu vejo uma caminhada de longos espinhos lá pra sul e a decanderada. Eu vejo uma caminhada lá, aproveite o teu coração assim, ó, apertado, sabe? Parece que pegou seu coração e torceu, como se, pode passar aí no nome de Jesus? Parece que pegou o teu coração e torceu, como se fosse uma roupa molhada. E eu vejo sinceridade no teu coração, vaso. Queridos, olha pra este vaso aqui. Olha pra ele. lá pra sul e a decanderada. A partir de hoje, varão, tu não vai ser a mesma pessoa. O Senhor fala assim, que eu vou te incomodar. Lá pra sul e a decanderada. A terra. Lá pra sul e a decanderada. Tu tomou uma posição na minha palavra. É muito e pra sul e a eu tenho uma promessa contigo. É muito e pra sul e a decanderada. Eu quero uma posição. lá pra sul e a decanderada. Vão eu te usar. Vão eu te levar para os quatro cantos da terra. Levanto e pra sul e a decanderada. Mas eu quero uma posição contigo. Eu vou na banda e a sub e a decanderada. Levanto e pra sul e a decanderada. Lançar um anzol sobre ti. Levanto e pra sul e a decanderada. Estou te puxando. Na banda e a sub e a decanderada. Levanto e pra sul. A partir de hoje eu restauro teu coração. Eu transformo a tua mente. Eu transformo a tua vida espiritual. E coloco bases sobre ti para caminhar na minha presença. Levanto e pra sul. decanderada. Eu te vejo vaso e grandes altars pregando a minha palavra. Levanto e pra sul e a decanderada. Existe uma promessa desde o ventre da tua mãe. Levanto e pra sul e a decanderada. E essa promessa vai se cumprir. Você querendo ou não. Ela vai se cumprir. Em nome de Jesus. Dá uma palma para o Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Olha irmão. Não conheço a tua vida nem a tua história mas eu vejo uma peleja muito grande. Rabo a sul e a decanderada. Levanto e pra sul eu vejo o inimigo armando de todas as maneiras para tentar te derrubar. Levanto e pra sul decanderada. Rabo a sul e a decanderada. Mas sabe pastor o que eu vejo? Eu vejo um bambu Levanto e pra sul decanderada. que balança pra cá balança pra lá Levanto e pra sul decanderada. O vento sopra pra lá sopra pra cá Levanto e pra lá mas tá de pente Levanto e pra lá suria decanderada. Estou restaurando Levanto e pra lá os teus pés Levanto e pra lá as tuas raízes Levanto e pra suria decanderada. afundando mais afundando mais afundando mais afundando mais Levanto e pra sul decanderada. Ex-missionária na minha casa Levanto e pra sul e a decanderada. Eu vejo sobre ti eu vejo palavras sair da tua boca junto com palavras eu vejo fogo sair da tua boca Levanto e pra sul decanderada. e por onde tu passar tu vai profetizar por onde tu passar tu vai abrir a tua boca Levanto e pra suria decanderada. Porque tu vai Levanto e pra lá eu não te chamei para o banco Levanto e pra suria decanderada. É hora de marchar é hora de atitude Levanto e pra suria decanderada. Eu já te mostrei sonhos nas televisões Levanto e pra suria decanderada. Quero eu te usar aqui dentro Estou te capacitando para uma boa obra Aleluia Não sei, pastora, o que é ser uma liderança não sei o que é Mas estou te capacitando para uma grande obra deste museu Deus abençoe, irmão e cheio dos tempos Aleluia Olha, pastora Eita, glória Olha, pastora Croca de pé em nome de Jesus Olha aí Quando o Senhor me levou a palavra de Moisés Eu lembrei daquela parte, pastora Que Moisés ele se depara com o mar vermelho E atrás vem o faraó com soldados e cavaleiros para perseguir o povo de Israel Eu vejo um povo que uma parte começou a murmurar e outra parte começou a seguir Moisés Uma parte começou a murmurar e outra parte estava com Moisés Isso me mostra uma rachadura na igreja Eu vejo pessoas murmurando pelas suas costas Eu vejo pessoas falando Olha aqui Não estou aguentando mais Vamos abrir um outro ministério E vamos pegar todos os membros dela E vamos pegar todos os membros dela E vamos pegar Mas sou meu Deus Vaso Rabanda e Assúbia Que mando levantar o cajado e tocar no mar vermelho Eu estou abrindo um caminho para tu passar nessa noite Rabanda e Assúbia e a Decandela E mando ir para Assúbia E aqueles que murmuraram que estão tramando pelas suas costas Estão abrindo um buraco Rabanda e Assúbia E engolindo todos eles nessa noite Vou eu te mostrar Vou te mostrar em sonhos Rosto por rosto Pessoa por pessoa Nomes por nomes E vão ter que bater na tua porta para pedir ajuda Porque eu vou fazer justiça sobre ti e sobre este ministério Assim o seu pranqueamento Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe grandemente essa obra Pastor não vai ficar aqui não, viu? É a pastora Passora Não vai ficar aqui Pode ter certeza Não vai ficar aqui Vai expandir Glória a Deus Igreja Ajude esta igreja Ajude esta pastora Porque este ministério não vai ficar aqui Não vai Vai para um espaço maior Umas vezes maior que este Deus está preparando tudo para este ministério Deus enviou Pessoas para abençoar Deus enviou Deus enviou pessoas para abençoar Deus enviou pessoas para abençoar Deus enviou o microfone Olha, eu não te conheço Eu te vi uma ou duas vezes Foi muito Mas eu falo contigo assim Profeta para profeta Eu te mostrei Eu te mostrei Até quando vai travar tua boca Lá adeus Lá adeus Está passando prova Porque o que? Filho senhor Está passando Por que? Lá adeus Já é o que o Gilmar Para causar muito tempo Lá adeus Mas está travado Porque tu quer Lá adeus Abra a tua boca Deixe eu te usar E o Senhor Porque eu sou contigo Amém Amém Filhos Deus abençoe em nome de Jesus Glória a Deus Que Deus possa abençoe abundante A palavra está com bastante Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Eu estou muito alegre irmão Estou muito feliz Pelo que Deus fez nessa casa Pelo que Deus fez nessa igreja Amém Irmão Você que me passa por a campanha Você perdeu Perdeu pastor Perdeu Deus fez maravilhas nesse lugar Amém E eu creio que Deus tem Milagres para derramar sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família Sobre o seu lado Você corte de pé Quer fazer uma breve oração Louvado é o nome do nosso Deus Uma breve oração Quero orar o Senhor aqui Bem breve Amém Você que precisa de um milagre De uma vitória Levanta as suas mãos para cima Você vai orar com as mãos para cima Mão para cima é sinal de milagre É sinal de vitória Mão para cima é sinal de conquista Porque quando Moisés estava na batalha O povo estava na batalha Moisés estava com as mãos para cima Louvado é o nome do nosso Deus Eu quero que você clama a Deus comigo nesta noite Senhor meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus Cristo Deus poderoso Deus diante da tua igreja Meu Pai E da tua obra Deus eu quero apresentar Meu Pai Cada vida Deus eu quero apresentar Meu Deus cada pessoa diante do Senhor Oh Deus nesta noite meu Pai Que o Senhor meu Deus tenha quebrado É Deus que na hora a sua da Arábia É Deus que tem uma hora a cheia É Deus que tem duas as barreiras Tem duas as cadeias Tem uma hora a tua boca e começa a Amar na hora a sua da Arábia Abre a tua boca e começa a Amar na Arábia Abre a tua boca e começa a clamar Porque é na hora a sua da Arábia Há uma batalha neste lugar Abre a tua boca na Arábia Abre a tua boca e começa a clamar Enquanto você clama O Senhor quebra as cadeias Enquanto você clama O Senhor quebra na Arábia O Senhor quebra na Arábia O Senhor quebra na Arábia Enquanto você clama O Senhor quebra na Arábia O Senhor quebra na Arábia E na hora a sua da Arábia O Senhor quebra em pedimento Vai clamando vai orando Vai clamando vai orando Vai clamando vai orando O Senhor tá entrando agora dentro dos caixas O Senhor tá entrando agora na tua família Vai olhando, vai olhando, vai olhando Enquanto você ora Ele é da sua barabia Ele guerreia Enxalvou a naia Enquanto o gravacou Enquanto você ora Ele guerreia Ele guerreia nesta noite Enquanto você ora Ele é perversa nesta noite Ele é na naia Abre a tua boca E a naia Na comana Cai Na comana E comana E comana E comana Enquanto você ora A espada mexe no céu Na naia Ele é vixosa obra de reja Ele é na naia Ele é vixosa obra de recovaria Vai olhando, vai olhando E vai olhando Vai olhando pra churria O Senhor tá querendo Vai olhando, vai olhando E vai olhando pra ir Vai olhando pra churria E vai olhando pra churria O Senhor tá belezando Cada um de flamengo De churria E de churria E vai olhando pra churria E vai olhando pra churria O Senhor tá belezando Obrigado.